Seu sarará crioulo Ela libertou, e ela libertou, e ela libertou Entre as melodias ela se encontrou Ou se encontrou E ela sai na rua de batom vermelho Ou de batom, de batom E tudo que ela gosta é de ter sossego Seu sarará crioulo Ela libertou, e ela libertou, e ela libertou Entre as melodias ela se encontrou Ou se encontrou Gosta de cor, ou gosta de cor E ela vibra amor, e vibra amor Mas nem vem com caô, mas nem vem com caô Mas nem vem com caô A nega é decidida Sabe o que quer da vida Aprendeu como anhar A lutar pelo que acreditar E de idade divindas Ela sempre corre pro mar Reuni os amigos Numa noite de lua Seu sarará crioulo Ela libertou, e ela libertou, e ela libertou E entre as melodias ela se encontrou Ou se encontrou Seu sarará crioulo Ela libertou, e ela libertou, e ela libertou E entre as melodias ela se encontrou Ou se encontrou Gosta de cor, gosta de cor E ela vibra amor, vibra amor Mas nem vem com caô, e nem vem com caô E nem vem com caô É Sim Obrigado.